E eu acho que o bacana, assim, que a gente tem essa proposta lá na escola de trazer, de tornar a sala de aula um espaço de acolhimento mesmo. Eu sempre falo que a Casa dos Quadrinhos tem o histórico de ser um local de acolhimento, tanto para adulto quanto para criança. É literalmente uma casa. É, a gente chama de casa. Então, assim, a proposta pedagógica que a gente tem para construir o trabalho infantil é exatamente essa. É um espaço de acolhimento, é um espaço de troca de experiência, que é exatamente o que você está falando, Bela. Você está lá para acolher essas crianças. Então, a gente vai ensinar a técnica, porque é importante ensinar a técnica, mas, assim, a gente vai ensinar a técnica pensando que cada faixa etária tem o seu limite, cada criança tem o seu limite, e que desenho é prática. Inclusive, tem alguns estudos que falam, alguns estudos de psicólogos mesmo, internacionais, que falam que a prática de desenho, ela é uma prática que ajuda a criança a lidar com a ansiedade. Sim. Porque é uma prática que ela vai errando, vai consertando o erro, vai aprendendo que errar faz parte do processo, aí vai e corrige, melhora, corrige, melhora, corrige, melhora. E que isso ajuda, inclusive, em outros aspectos da vida adulta. Você acaba lidando com ansiedade, acaba aprendendo a trabalhar com a questão de resiliência, de estar sempre se esforçando e sempre melhorando. E o quanto isso é importante para outros aspectos da vida dela, né? Como que isso pode ser emocionalmente interessante. E aí eu queria saber de vocês, um pouco de experiência própria de vocês, enquanto criança, quando vocês desenhavam, que acabou levando vocês a virarem profissionais, e como professoras, observando esses alunos, como que é essa questão de relacionar da criança com o desenho e dela com a sala de aula também, com o entorno? Pode falar, Bela. É, Bela. Bom, eu senti que na sala de aula é um pouco da criança estar sempre se comparando, né? Porque mesmo aquelas crianças que são as crianças que todo mundo tem, né? Que é aquela criança que ela respira e a gente fala que é lindo, coisa mais linda, perfeito. E essa é a grande maioria. E essas crianças, elas chegam para a gente já com essa imagem de que tudo que elas fazem é perfeito, então elas se comparam muito mais. Porque, tipo, se tudo que eu faço é perfeito, por que quando coleguinha eu gostei mais? Então, numa sala de aula grande, você tem que ajudar ela a entender uma coisa que eu gostava muito de falar. Tipo, gente, vocês têm que entender que a primeira coisa é todo o desenho. Quando você começa, está feio. Você pode pegar qualquer desenho meu, qualquer vídeo meu desenhando, os primeiros 20 minutos, você não faz ideia do que vai sair ali. Primeira coisa que vocês têm que entender é que é tudo muito feio. Depois você vai ficar bonito. Eu vou ensinar vocês a ficar no bonito. Mas confia em mim, que a gente vai conseguir fazer essa coisa estranha que está no papel de vocês, chega em outro lugar. E normalmente eles iam reclamando, porque realmente é muito feio no início. E quando chegavam no final, eles ficavam, nossa, que linda, eu amei! E eu achava isso o máximo. Mas nas aulas particulares, eu senti outro ponto. Porque como a criança não se compara a ninguém, eu tive um caso muito extremo para mim, que foi um dos meus alunos, ele era um pouco mais velho que os outros. Ele tinha um problema que ele sempre escutava, que ele era o melhor de todos. Então, ele não se abria a aprender nada. Se eu já sou o melhor, eu vou aprender o quê? Então, o trabalho com ele foi o extremo oposto. Foi explicar, tipo assim, não, tudo bem, você é muito bom no que você faz, sim. Mas olha esse mundo inteiro de coisas que você tem medo de tentar, porque você está preso na sua zona de conforto, sabe? Então, acaba que você tem que balancear isso. E eu senti muito que as crianças sozinhas têm esse problema de não ter com o que... Elas não saem muito das zonas de conforto delas, elas têm um pouco de dificuldade de confiar na gente, de que a gente vai conseguir ensinar uma coisa nova e que vai ser legal. Porque se elas já têm uma base que elas fazem muito bem, é igual a gente mesmo, qualquer adulto, assim. Se você sabe desenhar um rosto muito bem, e eu te pedi para desenhar um cenário, você vai ficar muito bravo. Experiência própria. Se alguém me pedir para desenhar um cenário, eu vou ficar muito triste. Todo ano, minha resolução é de ano novo. Vou desenhar cenários, vou fazer perspectiva. E a rosto eu ainda não fiz. Exatamente. Então, é isso, só que num... num extremo maior, porque as crianças, elas não têm vergonha de te contar, tipo, eu não quero fazer um cenário porque eu não faço isso. A gente tem a rendimenta de esculpa e tal. Elas não, tipo assim, eu não vou fazer porque eu não quero. Então, é muito aquele negócio de... explicar para eles. Porque por mais que... Igual a gente conversou no início, a gente subestima eles, sim. O tempo todo. Porque a gente não imagina que uma criança de seis, sete anos vai fazer as coisas absurdas que elas fazem. Mas eles também se subestimam o tempo todo. Então, a gente tem que quebrar... quebrar tudo que está na nossa cabeça, tudo que está na cabeça deles, e falar, tipo, gente, é um mundo novo. Esquece tudo. Vão tentar, vai dar certo, vai ser legal. E muitas vezes, eles acham o máximo depois. Só que na aula seguinte, eles vão estar com o mesmo medo, e a gente vai ter que lidar com isso de novo. Igual a gente. A gente está sempre com medo de tudo, o tempo todo. Então, assim... É muito essa coisa de... tentar lidar com um problema de cada vez, entendeu? Se a gente tentar enfiar muita coisa de cada vez, a gente não vai conseguir sair do lugar de jeito nenhum. E eu gosto de pensar em crianças como mini-nós, assim. Eles são tudo que a gente é, só que com muito mais... Tipo assim, muito mais... É muito mais descarado. Eles não sabem esconder ainda. Exatamente. Então, a gente olha pra ele, a gente vê as nossas próprias inseguranças, só que eles são muito mais abertos com isso, porque eles ainda não aprenderam o que, tipo, eles têm que esconder. Exatamente. Isso, eu acho que isso possibilita. Porque é comum você ver eles chorando na sala de aula, às vezes, quando eles só não querem fazer um exercício, porque eles estão com medo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho